Terça-feira, você já sabe, é dia de análise de fato aqui no Jornal da TVC. A gente recebe hoje o médico e pesquisador da Fiocruz, doutor Dorico Monteiro, para debater a defesa do sistema único de saúde no Brasil. Doutor Dorico, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cristian, eu que agradeço o convite, parabenizar pela iniciativa do tema que eu acho da maior importância para o país. É verdade, e olha, em mais de 30 anos de funcionamento, o sistema único de saúde é considerado a maior revolução da história da medicina no Brasil. O SUS garante atendimento médico, que inclui até aquelas cirurgias mais complexas, como o transplante, por exemplo, a quem não tem condições de pagar pelo serviço. Mas o trabalho também é preventivo. São muitas qualidades do SUS, a gente tem acesso diariamente, mesmo sem saber, aos serviços oferecidos pelo sistema. É referência mundial, para exemplificar aqui, em acidentes que têm trauma, por exemplo, a nossa referência é o IJF. Qualquer acidente de trânsito, o primeiro lugar que se vai é para o IJF. A gente não pensa muito nisso quando critica o SUS, por exemplo, né? É, Cristian, na realidade é muito importante que cada brasileiro, cada brasileira tenha clareza de que independente dele ter ou não ter plano de saúde, ele é usuário do SUS. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não preciso do SUS porque eu tenho plano de saúde. O plano de saúde, na verdade, ele cobre assistência médica e hospitalar, muitas vezes. E o SUS também tem de excelente qualidade em várias áreas. Mas o SUS é um sistema também de vigilância à saúde da população. Nas medidas preventivas, por exemplo. Em todas as áreas. A vigilância sanitária, por exemplo, todo e qualquer consumo de alimentos, o SUS está por trás. Quando você vai na padaria comprar o pão, o SUS está dizendo que aquela padaria pode fabricar aquele pão e ele é consumido. Quando você vai comprar carne, é o SUS que define que aquela carne pode ser consumida. Ou seja, todo o sistema de vigilância à saúde no Brasil é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Agora, por que a questão da defesa é fundamental? Porque, por outro lado, você tem hoje algumas ameaças importantes ao sistema. Por isso que esse é um tema fundamental para ser debatido e ser discutido. É uma conquista importante da Constituição de 88. O artigo 196 da Constituição Brasileira, que diz que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e vai mais além, diz que também, para a saúde, tem que ser produzidas políticas públicas para evitar o processo de adoecimento. Então, várias atividades da saúde, elas estão fora da saúde. Hoje mesmo, nós estávamos discutindo lá na Fiocruz, inclusive discutindo com o governo do Estado, que está elaborando o projeto Ceará 2050, que é uma iniciativa extremamente importante do governador Camilo Santana, como é que os determinantes sociais vão ser abordados pelo governo nesse projeto. Porque a saúde é moradia, a saúde é trabalho, é saneamento, é alimentação, é nutrição, é a relação nossa com o meio ambiente. Então, e o SUS, ele tenta trabalhar e administrar toda essa complexidade. Doutor, 31 anos o SUS completa agora em 2020 e houve muito avanço, mas ainda existe muita crítica com relação ao serviço prestado. Ainda na gestão do presidente Temer, ele barrou o teto de gastos com a saúde, por exemplo. Isso, de lá para cá, trouxe uma série de impedimentos para o serviço? Trouxe. Eu diria que a emenda constitucional 95, que foi, eu diria que o impeachment, ele tinha três agendas. Uma agenda era o teto do gasto, outra agenda foi a reforma trabalhista, que trouxe prejuízo importante para os trabalhadores brasileiros. E outra foi da Previdência, que não foi aprovada no ano passado, mas foi aprovada agora. A questão do teto dos gastos para a saúde, eu acho que é uma grande ameaça ao SUS. E eu diria que os impactos já estão sendo de imediato. Eu diria que três indicadores que nós tivemos agora no Brasil, eles já são o impacto do desfinanciamento do sistema. Porque já era um sistema com poucos recursos, mas esse desfinanciamento dele prejudica mais ainda. Por exemplo, nós tivemos no Brasil, agora, o aumento da mortalidade infantil. Era uma série histórica que a gente vinha construindo de redução da mortalidade infantil, ela sobe. Nós diminuímos a cobertura vacinal e tivemos o recrudescimento do sarampo. O sarampo, nós já tínhamos garantido, já tínhamos tido o certificado, mas a falta de vacinas e a ineficiência do sistema na gestão de uma coisa básica, que é a vacina. E 98% da população elogia o sistema de vacina, elogiava, ou seja, já passou a desacreditar. Isso acho que foi um prejuízo importante do sistema. E houve um aumento da mortalidade por dengue, que também é um reflexo da questão da qualidade da atenção. E isso, inclusive, eu diria que é também já um reflexo do desmonte do programa Mais Médico. Então, eu acho que essa é uma alerta e me preocupa muito essa ameaça que o sistema está passando pelo desfinanciamento. Ou, por exemplo, a chegada possível do coronavírus no Brasil, ele não teria uma verba extra para conter essa epidemia, caso acontecesse? Olha, veja só, essa aí tem sido outra, digamos assim, eu até escrevi recentemente um artigo discutindo isso. O SUS tem conseguido dar conta de várias epidemias, a gente tem conseguido. A questão do Zika, o Brasil foi referência pela capacidade de dar resposta rápido, mas, por exemplo, o coronavírus me preocupa muito, porque nós já temos hoje, por exemplo, um estrangulamento grande da nossa capacidade instalada, não só do SUS, mas da estrutura privada do Brasil, de terapia intensiva. Muitas vezes, um paciente hoje, para conseguir uma vaga em UTI, ele tem que conseguir uma liminar na justiça. E não é só na rede pública, não. Não, é isso que eu estou dizendo. É na rede particular. Então, a nossa capacidade instalada, ela é, digamos, muito preocupante. Isso, inclusive, eu acho que é um grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos, pelo envelhecimento da população brasileira. O Brasil é um dos países que mais vai envelhecer no mundo rapidamente nos próximos anos, ou seja, o que a Europa levou 100 anos para envelhecer. E teve tempo para se preparar, para receber esse público. Nós vamos fazer isso em 15 anos. Nos próximos 10 anos, nós vamos fazer isso muito rapidamente. Isso me preocupa muito. Então, por exemplo, eu diria que a China, inclusive, está dando uma resposta importante. Primeiro, pela capacidade de vigilância e pela capacidade de construir um hospital em 10 dias. Isso aí, eu diria que isso é um desafio que ainda nós precisamos estar atentos aí. Olha, eu falei do setor de traumatologia do IJF. Tem o setor de queimados do IJF, tratamento de queimados, que é referência internacional. O Ceará, há pelo menos 6 anos, é referência em procedimentos como transplantes de órgãos e tecidos. Isso tudo é pelo Sistema Único de Saúde, que a gente utiliza, como o doutor Dorico falou, às vezes mesmo sem saber. O mais irônico é que, muitas vezes, se referencia o serviço médico dos Estados Unidos. Lá é caríssimo. O acesso à vacina das crianças, que a gente tem gratuitamente no postinho de saúde do lado da sua casa, para ter acesso a isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, se paga um absurdo. Brasileiro, para entrar lá, muitas vezes, para ser turista, precisa levar consigo um seguro de saúde pago aqui no Brasil. Esse contraponto, acho que a gente não faz, às vezes. É, eu acho que você trouxe, Cristian, uma questão extremamente importante, que muitas vezes, principalmente nesse momento, que a gente vive uma certa onda liberal no país, e as pessoas acham que o mercado que vai resolver tudo, é a mão invisível do mercado, na saúde tem se mostrado o contrário. O pior sistema de saúde do mundo hoje é o sistema americano, é o sistema liberal privado, que a gente chama. É o sistema que tudo você tem que pagar e as operadoras de plano de saúde. Então, é um dos sistemas mais caros, só para você ter uma ideia, enquanto que o sistema... Vamos trabalhar em termos de dólar, para a gente entender. Um dos melhores sistemas do mundo é o inglês. Gasta em torno de 4 mil dólares habitante ano. Os americanos estão gastando mais de 8 mil dólares habitante ano. Quando você compara, todos os indicadores americanos são piores do que os indicadores, como regras, os europeus e os canadenses. Então, eu diria que uma das coisas que essa perspectiva privada, ela não consegue dar conta, e é por isso que o SUS terminou ganhando toda essa aderência da população brasileira, com ameaça de um lado, ameaça do outro, mas há uma resistência permanente. Eu acho que isso, inclusive, o controle social do SUS é uma coisa muito importante, ou seja, a capacidade... Nós temos hoje 5.570 conselhos municipais de saúde. Realizamos conferência a cada quatro anos. Tem um Conselho Nacional de Saúde que debate, que discute com a participação da sociedade. E tem os conselhos estaduais. Então, esse é outro componente do SUS que, às vezes, também as pessoas não levam em consideração, mas o controle social, a capacidade do cidadão participar em cada município é fundamental, que fortalece o SUS, que não tem nos outros países por essa experiência brasileira. O doutor Dorek pode falar com toda propriedade, tem um papel importante na implementação do SUS aqui no Brasil, e também do Médicos Sem Fronteira... Mais Médicos. Mais Médicos, perdão, que foi naquela instalação dos cubanos que vieram para o Brasil. Alguns continuam aqui prestando serviço, já que houve descredenciamento por parte do governo federal. Existe uma previsão desse pessoal ser recontratado? Porque é necessário, né? Não, veja só. Eu diria que esse ponto que você toca da falta de médicos é um grande desafio para o SUS. Não só da atenção primária, que é o caso dos cubanos, os cubanos que vieram para o Brasil. Inclusive, eu acho que foi de forma muito agressiva a forma como o atual presidente tratou esse problema. Lembrando que é lei, o programa foi estabelecido com base em lei, né? Em base em lei, isso é importante. E a forma como, durante todo o período que eles estiveram aqui, você não teve nenhum caso que você registrasse, que dissesse que houve negligência. Pelo contrário, houve uma adesão e os indicadores já se refletem. Aumenta a mortalidade infantil, diminuição da cobertura vacinal e aumenta a mortalidade por dengue. Porque a dengue grave é um diagnóstico diferencial que a atenção primária tem um papel importante no primeiro diagnóstico. Mas o Brasil também tem um grande problema das especialidades. Só para você ter uma ideia, Cris, ainda hoje, todo dia, sai um avião de médicos de Fortaleza para o hospital de Sobral para funcionar. Ou seja, em Sobral nós temos duas faculdades de medicina, temos várias residências médicas, mas ainda não tem a total das especialidades que a população precisa. Então, esse tem que ser uma política de Estado. Não dá para você achar que a organização da sociedade, sem o Estado planejar a sua força de trabalho na saúde, resolve. Ou seja, o Mais Médicos foi fruto de uma necessidade dos prefeitos, vários municípios, mostrando a falta de médicos. Então, foi feito todo um projeto, inclusive levando em consideração a construção de novas unidades básicas de saúde, levando em consideração a implantação da residência médica, que isso, onde a lei foi descumprida ainda, em 2018 era para ter sido universalizada a residência médica, não foi. Então, esses prejuízos da não continuidade do Programa Mais Médicos já está se refletindo também na, digamos, dos indicadores de saúde da população. Infelizmente, um debate aqui para vários programas. Muito obrigado pela presença, volte sempre à casa, viu? Eu que agradeço. E parabéns pela iniciativa de colocar o SUS em debate. Precisamos. Olha...